Olá! Hoje eu venho trazer pra vocês essa bolsinha aqui pra celular, tá gente? Esse porta celular feito de crochê, com esses detalhezinhos aqui, ó, com aplique de flor e miçangas, tá? Sigam aí o passo a passo. O material que a gente vai utilizar vai ser a linha Anne, tá? Na cor branca, também na cor preta, uma agulha de costura, uma régua pra medir a largura do celular, tá? Uma agulha para crochê, nesse caso aqui eu tô usando a de número 2, e miçangas. Pra iniciar a bolsinha, nós vamos pegar o celular, com o qual a gente vai fazer, tá gente? Aí, nós vamos medir esse celular, a largura dele, olha só, tá dando 7 cm. Então, eu vou colocar mais meio centímetro pra cada lado. Então, vou fazer aqui, ó, na largura de 8 cm, tá? O comprimento dele, olha, tá dando 14 cm. Então, eu vou colocar 1 cm a mais, tá? Pra mim fazer, eu vou fazer 15 cm de cada lado, tá bom? Ou seja, eu vou fazer com 30 cm. 8 de largura, tá? Por 30 de comprimento. Então, a gente vai iniciar, olha, fazendo a correntinha, tá? Não precisa contar, porque você vai medir aqui, até dar 8 cm. Olha só, já deu os 8 cm. Aí, aqui agora, gente, eu vou virar, usar essa última correntinha aqui como base, tá? Vou fazer mais 3 correntinhas pra subir, e na outra aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, tá? Aí, eu vou fazer ponto alto, até chegar aqui no final dessa correntinha. Olha só, cheguei no final aqui, tá, gente? Da correntinha com os pontos altos. Aí, aqui, eu vou só virar, olha, vou fazer mais 3 correntinhas pra subir, e vou colocar mais pontos altos, ó, um em cima de cada ponto alto, feito na fileira anterior, tá bom? E aí, isso eu vou fazer até chegar aqui no final. Terminando, olha só, eu vou virar novamente e fazer pontos altos. E assim, gente, eu vou fazer até chegar na medida de 30 cm. Olha só, já terminei, mas olha só, gente, tem um detalhe. Essas fileiras aqui, elas têm que ficar em número par, tá? Porque eu vou virar, assim, ó, ao meio, vou dobrá-la ao meio, tá bom? E aqui, olha, no final, ó, tem que ficar certinho em uma emendazinha dessa daqui, tá? Olha, bem onde emenda os pontos altos, tá? Deram o total aqui, ó, das minhas deu total de 30, 30 fileiras, tá bom? Então, eu vou colocar 15 pra cada lado. E aqui, agora, gente, pra emendar, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazendo ponto, tá? Vou pegar aqui, ó, vou pegar desse lado pra colocar do lado que eu faço crochê. Aí, eu vou fazendo pontos baixos, tá? Em volta de todo esse... Essas fileiras aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Tendo cuidado, tá? Pra pegar de um lado e do outro. Olha, eu pego de um lado, pego do outro. E já vou, olha, fechando, tá? Vou fazer quatro pontos baixos, tá? Já coloquei três, vou fazer quatro pontos baixos, tá bom? Aí, aqui, gente, eu vou fazer três correntinhas, ó. Eu venho aqui, onde iniciou as três correntinhas, pego duas perninhas aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, aí eu fecho e faço um detalhezinho desse aqui. Vou novamente e faço mais quatro pontos baixos. Um... Dois... Dois... Três... Quatro. Quatro pontos baixos. Aí, vou novamente, três correntinhas, venho aqui, ó, no início, fecho com um ponto baixíssimo e faço outro detalhezinho. E assim, gente, eu vou fazendo, ó, em volta de toda a capinha. Olha só, já terminei de fazer os detalhezinhos e fechar, tá? As duas partes, tá bom? Agora, gente, nós vamos cortar essa linha aqui. Fazer um remate. Cortei, eu posso jogar aqui pra dentro, ó, e dando os nozinhos, tá bom? Agora, nós vamos fazer essa aqui, a parte da frente, tá, gente? Isso aqui, ó, ficou o lado de trás. Então, eu vou fazer, gente, uma capinha aqui, ó. Pra mim fazer essa capinha aqui, eu vou virar aqui, tá? Pro lado de trás. Vou marcar bem aqui, ó, onde é que tá o centro, tá? O meio dessa parte, ó, já deu bem aqui. Então, eu vou pegar a linha e vou amarrar... Aqui no meio. Aí, aqui agora, gente, eu vou colocar três correntinhas, tá bom? Vou virar assim, olha, vou contar aqui, ó, três espaços em desse, um, dois, três. Vou amarrar, ou vou fechar aqui, olha. Fechei com ponto baixíssimo e vou virar e vou colocar aqui dentro desse mesmo espaço mais nove pontos altos. Tá bom? Com as três correntinhas que eu fiz, ó, vou ter um conjuntinho de dez pontos altos. Terminei, ó, os dez pontos altos, venho aqui novamente, ó, e conto, ó, um, dois, três e fecho aqui, tá bom, gente? Aí, aqui agora, olha só, eu vou colocar mais dez pontos altos aqui em cima. Aí, pra isso, olha, eu vou contar com esse aqui que eu fechei, ó, um... Dá pra fazer ponto baixíssimo seguindo aqui, ó, um, dois, três, tá? Aí, eu vou virar aqui, vou fazer uma correntinha, tá bom, gente? E vou colocar aqui dentro, ó, em cima do outro aqui, ó, um ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, sempre em cima desse daqui que eu fiz anteriormente. Então, eu vou fazer sempre isso, duas correntinhas e dois e um ponto alto, tá bom? Ok, terminei os dez pontos altos aqui separados por uma correntinha, tá, gente? Agora, eu vou prender, ó, eu prendi aqui, aí, vou fazer ponto baixíssimo, aqui seguindo, ó, fazer três pontos baixíssimo, vou virar assim novamente, vou fazer uma correntinha. E aqui em cima, olha, desses pontos altos, eu vou colocar mais dois pontos altos, aí, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Então, em cima de cada ponto alto desse aqui, eu vou colocar dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Olha só, terminei de fazer. Aí, aqui, ó, você lembra que eu fiz uma correntinha pra poder começar aqui com os dois pontos altos. Também vou fazer uma correntinha pra mim finalizar lá. Olha só, prendi, tá? Agora, eu vou até aqui ao canto, olha, fazendo ponto baixíssimo. Vem até aqui mesmo o cantinho. Faço um ponto baixíssimo. Vou virar novamente. Aí, aqui dentro, olha só, desses espaços aqui, tá? Não esse aqui próximo àquela fileira aqui, a última fileira, tá? Eu vou colocar, olha, cinco pontos altos. Puxar mais aqui pra deixar bem próximo. Cinco pontos altos. Aí, faço duas correntinhas e coloco mais cinco pontos altos aqui dentro. Cinco pontos altos. Aí, aqui, olha, eu vou pra esse próximo espaço, tá? Sem fazer nenhuma correntinha e faço um ponto baixo. E vou fazer esse mesmo processo aqui nesse outro espaço, ó. Olha só, terminei aqui a última. Viu, aqui dentro, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então, tem cinco conjuntos de dez pontos altos. Aí, aqui, gente, eu vou lá onde é emendado, olha, as partes, tá? E fecho com um ponto baixíssimo. E aqui, agora, eu vou cortar a linha. Olha só, cortei a linha, né? E fiz o arremate aqui por dentro, tá, gente? Sempre faz pra dentro pra não ficar nenhuma pontinha pra fora. Olha só, já fizemos a tampinha, tá bom? E agora, nós vamos fazer um detalhe aqui com pontos baixos. Olha só, e eu tenho que fazer, gente, esses pontos baixos aqui na parte direita da tampinha, tá? Que a parte vai tampar, então, eu tenho que fazer aqui, ó, por esse lado. Não posso fazer por esse, porque senão, os pontos não vai ficar bem delicado. Aí, aqui, ó, eu prendi a linha, tá, gente? Como eu não tenho a linha, eu quero fazer o detalhe de linha preta, e eu não tenho a linha Anne preta, eu peguei, olha só, duas perninhas. Marrei mesmo aqui, ó, bem próximo, tá? E aqui, eu vou pegando as duas perninhas, ó, e vou fazendo pontos baixos. Seguindo aqui em cima, olha, de cada buraquinho desse aqui, ó. Aqui dentro, olha, daqueles espaços, tá? E vou colocar dois pontos baixos. Olha só, fiz dois, tá? Dois cantinhos desse daqui, gente. Quando eu chegar aqui no terceiro, eu vou colocar um ponto baixo aqui nesse espaço aqui das duas correntinhas, tá? Vou fazer, olha só, seis correntinhas, tá? Vou vir aqui novamente no espaço aberto e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, vou deixar, olha só, esse detalhezinho aqui, porque o detalhe que eu vou usar pra mim fechar ela aqui depois, tá? E aí, a gente segue fazendo da mesma forma, tá? Com os pontos baixos. Olha só como é que já ficou a tampinha. Agora, nós vamos fazer, gente, um detalhezinho aqui de uma flor. Pra fazer a florzinha, nós vamos começar fazendo cinco correntinhas. Vamos fechá-lo, o círculo. E aqui dentro, vamos colocar doze pontos altos, só que com espaço de uma correntinha. Então, já fiz três, vou fazer mais três pra ser o tamanho de um ponto alto, mais uma correntinha pro espaço. Aí, faço aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e assim a gente faz até chegar a um total de doze pontos altos. Olha só, já fechei o círculo aqui, gente, aí eu vou para o primeiro espaçozinho aqui, olha, entre dois pontos altos, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui, olha, eu faço uma correntinha. Dá uma volta na agulha e vou para o próximo espaço aqui, ó. E aqui dentro, gente, eu vou colocar seis pontos altos. Fiz os seis pontos altos. Aí, vem aqui, ó, pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma volta na agulha, vou para o próximo espaçozinho, gente. E aqui dentro eu vou colocar mais seis pontos altos também. E assim, olha, até terminar a volta. Ou seja, sempre que terminou, vou para o próximo espaço e faço ponto baixo. E assim eu vou fazer toda a voltinha. Ok, já estamos com a nossa florzinha branca pronta. Agora, vamos para a preta. Pra fazer a florzinha preta, nós vamos começar, olha, iniciando com seis correntinhas. Terminamos as seis correntinhas, vamos fechar o círculo. Aí, aqui agora, olha só, nós vamos fazer três correntinhas pra subir. Vamos fazer mais três pontos altos. Mais três correntinhas, desce aqui novamente, olha, por círculo aqui e vamos fechar com um ponto baixo. Aí, vamos fazer, ó, mais três correntinhas, mais três pontos altos. Mais três correntinhas, e desce aqui pro círculo. E assim, gente, aqui dentro, ó, vamos fazendo e puxando assim, ó, que dá pra gente colocar cinco pétalas. Olha só, terminei a quinta pétala, eu venho, fiz as três correntinhas final, eu venho aqui para o círculo e fecho com um ponto baixo. Baixíssimo, tá? Corto a linha e faço o arremate aqui na parte de trás. Ok, gente, terminei, olha só, já fiz o arremate. Agora, eu vou colocar ela sobre a florzinha branca, tá? Que a gente fez anteriormente. Vou escolher aqui, olha só, um lado, tá? Da bolsinha. E vou apregar essa florzinha aqui, gente. Com a linha, tá? Com a linha antes da mesma cor, com a agulha mesmo de costurar. E vou colocar uma miçanguinha aqui. E também, olha só, olha, vou colocar aqui direitinho, a forma que vai ficar. E vou colocar uma outra miçanguinha aqui, olha, pra servir como um botão, tá? Um prendedor, que aí eu vou passar aqui e vou prendê-la aqui, tá bom? Olha só, já concluí a bolsinha, o porta-celular, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, tá? Não saia deste vídeo sem dar uma curtida, sem se inscrever no meu canal. E também você pode compartilhar, tá bom? Olha só o botãozinho aqui que a gente fez. Colocar o celular, tá? Pra vocês verem como é que ficou. Olha aí, gente. Que lindo que fica, tá? Aí, aqui também você pode estar combinando outras cores. E também, você pode colocar uma alcinha aqui também de crochê pra fazer uma bolsinha transversal. Tá bom, gente? Muito obrigada.